A Escola Monteiro Lobato é parceira na educação dos seus filhos. Nossa equipe está sempre ao lado da família para que sejamos referência para o futuro. Traga seu filho hoje mesmo para conhecer a escola e converse com nossa equipe. Turnos pela manhã e à tarde, além de educação integral. Escola Monteiro Lobato, educando para a vida. Será realizado neste domingo, 10 de junho, um torneio de futsal no Arrozão em Tapes. O campeonato será dividido em duas categorias, força livre e feminino. A inscrição para o masculino com limite de 24 equipes será no valor de R$ 150,00. E no feminino com limite de 16 equipes será de R$ 100,00. A premiação será a seguinte, para o time campeão, troféu, mais medalhas, mais 3 fardos de latão, mais R$ 150,00. Para a equipe vice-campeã, troféu, mais medalhas, mais 2 fardos de latão. E para a equipe que tirar o terceiro lugar, troféu, mais medalhas, mais 1 fardo de latão. As inscrições terminam nesta terça-feira, 5 de junho. Inscreva já sua equipe e participe. Dúvidas e inscrições entre contato com Roberto Garcia no fone 519-8021-1912.